Olá pessoal, eu sou o Pablo da Oddbooks em Cadernação, dessa vez eu trago para vocês aqui o Germany's Revolution of Destruction, do alemão Hermann Rauschling. O cliente me enviou o PDF e pediu que confeccionasse esse volume para ele. Está aqui. O PDF estava em bom estado de maneira geral, com algumas pequenas falhas. Está aqui o frontispício. Vamos ver aqui a data da publicação. Aqui, na década de 30. A edição alemã foi publicada em 1938 e a inglesa em 1939. Está aqui o índice da obra. Olha, aqui eu sempre comento com vocês que a qualidade da impressão depende da qualidade do PDF que o cliente nos envia aqui. Então, como esse estava com muito boa qualidade, ficou ótimo aqui. Duração simples. Eu estou usando uma película nova, agora consegui uma película nova, que é um pouco mais brilhante e resiste à oxidação. Porque dependendo de onde a pessoa more, essa duração vai ficar um pouco acinzentada depois de um tempo, com uma espécie de oxidação. Esse é um tipo de coisa que acontece com qualquer duração, feita por qualquer editora. Umas duram mais tempo, tem umas que duram décadas, outras duram pouco tempo, em um ano, dois. Às vezes ficam meio oxidadas. Essa aqui é uma película nova. Na verdade, estou usando já tem uns três meses que eu estou usando. E parece que ela tem realmente melhor qualidade. Ela resiste mais à oleosidade, qualquer tipo de sujidade ácida que tem na nossa pele. Então, ela dura. Eu espero que dure mais tempo. Porque é triste ver as durações desaparecerem. Mas isso acontece com praticamente qualquer duração. Tem vários livros que eu comprei novos, de editora. E a duração se desfez muito rapidamente. Outras duram mais tempo. Nessa película aqui, eu espero que agora a duração dure mais tempo ainda. A gente está sempre tentando melhorar aqui os nossos serviços. Então é isso. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para aumentar a relevância do nosso canal. E se você tem interesse em um serviço como esse, é só enviar um PDF para nós através do e-mail que está na descrição do vídeo. Logo abaixo do título deste vídeo. Falando com o Rafael, que ele vai oferecer um orçamento sem compromisso a você. Muito obrigado pessoal e até a próxima.